Nós tivemos, reunidos com o Sindicato dos Professores da Madeira, tivemos uma conversão longa sobre várias questões que afetam o setor da educação. Demos conta que efetivamente o secretário da educação demonstra uma total incapacidade para impedir que exista interferência de cortes cegos, de cortes financeiros no setor da educação, que levam a única e exclusivamente a uma má gestão financeira da coisa pública e que, por conseguinte, deixa de estar garantido a qualidade do ensino, deixa-me de estar garantidos os direitos dos alunos, dos professores e dos funcionários afetos ao estabelecimento de ensino e, como tal, o Partido Socialista decidiu que vai terminar as propostas que já têm elaborado este último mês, vai apresentar propostas que vão de encontro a estas preocupações e outras, no sentido de apresentar uma revisão da Associação Social Escolar para se adequar às necessidades regionais, à atual realidade regional, para combater também o sucesso escolar. Todos estes cortes têm vindo a surgir na área da educação cortes cegos, são cortes que têm colocado em causa o aproveitamento escolar dos alunos e por conseguinte todo o futuro da região autónoma da Madeira, em termos de sustentabilidade, porque a nossa mão de obra passará a ser novamente uma mão de obra barata, sem qualificações e sem condições para ter um aproveitamento profissional mais merecedor da condição humana. Neste caso, nós também temos, nós decidimos apresentar ainda uma revisão do Estatuto do Aluno, que nós já tínhamos dado entrada no debate do orçamento da região, nós vamos apresentar essa proposta em breve para ir de encontro às necessidades regionais, que é um estatuto que está completamente desfasado do tempo e, como tal, nós queremos adequá-lo à nova realidade regional das escolas. Nós temos também uma preocupação bastante salientada e bastante vincada, que foi marcada nesta reunião, que tem a ver com o potencial de despedimento de muitos professores no final deste ano letivo. Tentaremos voltar a insistir na questão da revisão do Estatuto da carreira docente, na avaliação do desempenho da carreira docente, com a articulação da avaliação externa das escolas, que é uma questão que está há um bocadinho às escuras. Nós não sabemos exatamente o que é que se pretende fazer, qual é a portaria que vai e em que termos é que a portaria vai atuar na avaliação externa das escolas, porque isso vai interferir e vai vincular obrigatoriamente a progressão na carreira de todos os professores maderenses e não só. Como tal, o nosso objetivo aqui será prepararmos o mais possível para o debate de amanhã e apresentarmos propostas que vão de encontro, obviamente, como lhe disse, às necessidades que nós identificámos a nível do setor da educação.